Hey, 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 hey Racismo, ele acontece na cidade Coratão, a gente é divisão que faz Isso é um capitalismo, uma divinacidade Bota no credo, pelo cheiro da cidade O amor é o homem do recreio, não dá pra ver O baguio que é padrão, pode ser ver A polícia militar, ele é o homem da manhã Tá achando que eu não sei o que é pessoal Como é que a palavra é decente, gera o morro Me fala que eu não sou sujeito mafo Isso é obra do capitalismo Vai se foder agora dos Estados Unidos E vai lá chegando, é vergonha todo o que sou Que é de homem, é de padrão, a manhã Porque é a comida que foi, é nojo de todo É que a mulher que vai fechar a boca E ficar com todo o cash Mas eu mostro que na minha voz é sem express Porque eu represento com o trabalho Então pode ficar com a sua banca Que eu faço mesmo o meu dinheiro e o meu legado Resposta Mozart MZ 45 segundos E aí Vem se vocês concordam Quem diz que não existe Não esperta o abismo que se cria entre as pessoas Por conta do racismo Não se cria foda Capitalismo incomoda Toda porta na roda Você vê que o mundo gira Mas o crime se incomoda E o que é que tem, me fizeram de só nação Ah, preto, branco, brother, é tudo igual Racismo assim se faz, mas eu não vou jogar com a sorte Que correr só por dinheiro, só pode levar a morte O caminho, para a ensaída Me vejo sozinho, entregamente sobrevivo na partida Quem está invertida, visam da plantada Racismo me diz, se ainda não muda nada Que o Brasil é sempre desse jeito Dá pra mudar por esse povo, eu tenho respeito Eu quero agora mais três temas para o segundo round Quem dá a ideia de tema aí? Legalização Ideologia Demagogia E amor Legalização Amor E ideologia Os três temas MZ terminou MZ começa 45 segundos Ai, isso é maneiro pra caralho, minha Sabe por quê? O rap me fez alcançar o que de cedo Que eu não conseguiria Eu me mantigo assim Com muita fé na ideologia Pedindo licença Até por favor Então me analisem Esse amor me analisem O sentimento para o próximo Não é marca pra sempre Poso e nem pra os nossos É mais que o aneto doméstico É mais que ser cético E você diz que ele não é pior de ético Todos iguais, sem freio no espelho Branco, preto, parto, amarelo Mas o sangue vem vermelho Pulsando na minha veia Através de cada treco Eu sobrevivo a meia-doe de minha Fazendo rap Estou na brincade Esperando a grande final Vocês podem achar Pelo microfone normal 24 horas Sem dormir eu fiquei mal Pensando que isso aí é vontade No meu quinto é o que é a batida Que é testemunho da minha vida E eu pensar que se ela não vai ter saída Larguei emprego Larguei tudo Você é sábio improvisado E lutar contra o racismo Não é discriminar o outro lado Aica responde 45 segundos Legalização, amor e ideologia E a minha trilha é uma trilha que caminha É muito bom a mão pela minha e pela magia Que é de racista e feminista E eu vou seguir com a vontade de bailar com o machista Que quer? Vem abraçar o cor E a minha e pela magia não é o meu esporte E não é pra fazer, não é pra porra forte Luto pela legalização, da maconha e do aborto Porque a mulher é que sobe do aborto Chega aí, tu acorde Porque as câmeras que andam em China São ações Mas eu vou seguir com o qual você pode E hoje eu olhei me rimado no bairro Com a ideia de que é muito coelho Não é do cara a rima de Jesus Porque a minha ideologia tem conteúdo E ela leva a minha cruz De ser uma velha que a luta pelada Que chega no bairro que a luta estava levando Não vai ter no racismo, não vai ter no machismo E ela leva a minha cruz Você é uma mina bissexual Mas eu sei Que a minha ideia é assexual Porque ela atinge todos os corações Porque a minha teologia é por amor Por meus irmãos Muito barulho para a segunda batalha da tarde É isso aí Vamos decidir quem vai para a final agora Barulho para quem curte o som da Aika Barulho para quem curte o som da MZ Para confirmar MZ Aika Calma aí, calma aí Vamos para o alto quem gostou da Aika Vamos para o alto quem gostou do som da Aika Levanta a mão, vamos para o alto quem gostou do som da Aika Valeu Levanta a mão agora quem gostou do som da MZ MZ para a final